Essas imagens cedidas pela ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, mostra um trabalho de rotina. Os fiscais fazem coleta para análise preventiva. Segundo Rafael Gonçalves Dias, gerente de saúde animal da ADAPAR, a agência sempre está alerta para a doença. É a doença mais preocupante do setor avícola que existe no mundo. Nós sempre tivemos essa condição aqui na América do Sul de nunca ter tido a ocorrência da doença. E agora, nos últimos 60 dias, vários casos vêm acontecendo e isso preocupa muito o setor. Porque é uma doença que causa um impacto econômico e até de saúde pública. E nós, o Brasil, como é um dos maiores produtores, um dos maiores exportadores de carne e frango do mundo, isso realmente preocupa bastante o nosso setor. O Estado tem que estar preparado para a possível chegada da doença aqui. Anos anteriores, na Ásia, depois se espalhou e agora está no mapa da América do Sul. Colômbia, Equador, Peru e agora o Chile. Existe uma previsibilidade de ela entrar no Brasil. Quase que a gente tem que trabalhar com esse fato de que ela pode entrar pelas áreas migratórias, por diversos fatores. O controle da doença passa pela detecção precoce. Então, quanto mais cedo a gente detectar a doença, maior a chance de sucesso do controle da mesma. Então, a gente reforça os produtores rurais para que intensifique as medidas de biossegurança da propriedade, biosseguridade, e que notifique a DAPAR, o Serviço Veterinário Social, o quanto antes a qualquer sinal, a qualquer sintoma que tenha no seu aviário, para que a gente possa fazer essa investigação. Rafael fala dos sintomas que podem indicar presença da gripe aviária. O principal sinal que ela vai demonstrar, pelo que a gente tem acompanhado até nos países aqui da América do Sul, é uma mortalidade muito alta. Às vezes, a ave nem manifesta sinal clínico, mas a mortalidade acontece de maneira muito aguda. Então, naqueles aviários, onde tem uma mortalidade muito aguda e em curto espaço de tempo, eu estou falando aqui de 10% para mais do aviário em 72 horas, já é um sinal importante, e esse aviário tem que ser investigado. Agora, é possível também que as aves manifestem alguns sinais clínicos, como diarreia, sinais nervosos, sinais respiratórios. São períodos da doença um pouco mais brando, mas que também são sinais da introdução da doença. Mas a mortalidade é o principal indicador hoje que nós estamos fazendo esse alerta aos produtores. O produtor pode adotar cuidados na propriedade. A desinfecção dos veículos ao entrar nos aviários, hoje é um vírus que é sensível a desinfetante, então os veículos precisam ser bem desinfetados, aquele arco de desinfecção tem que estar funcionando para isso. Outra medida importante é não deixar pessoas que não são alheias ao processo em contato com as aves, então, às vezes, vem algum parente, alguma visita de fora na propriedade, não permitir que essas pessoas entrem em contato com as aves. E, principalmente, a questão das telas dos aviários. Então, essas aves silvestres têm um papel importante na disseminação e transmissão da doença, e se o aviário tiver uma tela adequada, evita que essas aves de fora entrem em contato com as aves dentro dos galpões. Obrigado.